Olá galera, bem-vindos à fraternidade, estou de volta e eu espero muito que vocês agora fiquem aqui comigo, sejam todos bem-vindos, aqueles que não estão inscritos ainda se inscrevam no canal, olhem na descrição do vídeo que vai estar lá o nosso link do Discord para você nos visitar e conversar com a gente, eu não estou frequentemente lá, mas de vez em quando eu estou aparecendo, então se inscrevam se vocês quiserem ficar mais pertinho da gente, vão lá no Discord e entrem lá, também se tornem membros, ok? A partir de agora vamos estar jogando o eu, o Kaze e o Cegale, então sejam bem-vindos à nossa partida de Identify. Na hora que a gente falou que ia jogar ele fugiu. Ele fugiu, porra. É, fugiu. Ele vai testar isso, entendeu? É, não vai testar isso. Só porque nós erramos. Fotógrafo, gente. Vocês já colocaram skin? Caraca, o meu tá carregando aí. Nossa, o meu também tava carregando. Ui, já tirou foto eu no meio do mapa. Ih, deu ruim. Ô, me diz uma coisa, ô miojo, ou Kaze, ou Cegale. Parece que a Barmend, ela nerfou, né? O que que agora ela faz a menos do que ela fazia antes? Não, ela não precisa, tipo assim, agora ela tem duas curas, ela tem duas curas e o coisa. Agora, é a única, você pode falar que ela está maior. É o que, homem? É uma bebida menos, pronto, acabou. É uma bebida menos, tá. E tá mudado a coisa. O que que tá mudado, que coisa? Ah, agora ela não precisa misturar mais. É, ela, ela não precisa, ela não fica machucada quando se, quando bebida. Mas isso aí já tem, já, faz tempo. Ela demora muito pra fazer bebida. Ah, mas é por causa que eu não sei, né, amigo? Faz muito tempo que eu não jogo, meujo. Aí eu não... Qual que é a bebida de cura, a laranja ou a vermelha? A vermelha. A vermelha. Ih, agora eu posso misturar, né? Que legal. Ah, eu só posso misturar depois que eu beber a primeira bebida. Ah, beber a primeira já é. Tem mais não. Tem sim. Não, ela tem duas. Agora tem mais duas, né? Não, mas só uma. Tem duas, não é? Oxe, então deram o buff nela de volta? Tá, se ele tá aqui, parece que tem duas. Ela tinha três. Era uma de dash e duas de cura. E tiraram uma de cura. Ô, Casi... E como é que ela tem duas de cura agora? Casi, eu tava querendo colocar o... Eu tava achando que eu tava com acessório também. Tu não viu que eu fiquei girando pra você? Olha os dois com acessório. Eles roubaram o meu acessório, gente. Ah, não roubei. Eu não tô dizendo nada não, mas acho que o fotógrafo... Ô, agora vai ser legal, porque os vídeos gravados, se eu fizer vídeo gravado, vai todos os meus amigos sempre vão estar vestidos chiques. É. Vão estar sempre com skins. Ah, mas não vai te ajudar a te atressar. Ela tá dando a vida, enquanto a gente aqui só tá vabuzando. Igual naquela partida, né, Calma? Eu morri de fia. Nossa. Supera, Cagá, supera. Ele, ele, ele... O Miojo, nós tava jogando, né? Eu, o Cagá e o Casi. Aí, o Cagá tava mostrando pra... Falando pra gente, né? Que dava pra gente... Pra eles usarem as skins que eu tinha e tal. E que dava pra usar os acessórios. Eu não sabia que dava pra os amigos usar o acessório. Aí, o Casi colocou aquele acessório limitado, que tem só na essência de quem gasta ecos. E aí, eu também não... Como eu peguei o acessório, mas eu não tava usando, eu não sabia muito bem o que o acessório fazia, né? Aí, o Casi começou a mostrar. Olha, Rafa, o que o acessório faz. Olha isso que o acessório faz. Aí, o Cagá caiu e o... E a gente deixou ele morrer. Passou da meia-vida. Porque a gente tava olhando o acessório. Tadinho. É, ficou ouvindo a gente falando... Não, ainda explicando. Não, você tem que girar pra aparecer os corações. Mas o acessório não é bonito. É só bonito quando ele gira, né? Eu achei. Tipo, aqueles emojis... Acho que os emojis podiam ser melhorados, aqueles emojis do acessório. Eu acho que tem que salvar, né? Tá. Eu vou ter que ir, eu ir, né? Você vai salvar? Eu, né? Porque você é uma mind. O problema é que a pessoa... A pessoa não sabe salvar. Ela vai farmar. Ele vai voltar no espaço. Oi, bapanha aí pra ela, hein? Oxi. Chocou. Chocou, chocou, chocou. Bom, cadê o... Tem alguma máquina avançada, será? Ô, abriu o portão. Jesus. Como é que terminou? Quem foi? Não sei, não sei. Não fui eu. Tô correndo. Foi o cegale, com certeza. Como é que fui eu? Foi eu que salvei ela do mundo da foto. Foi eu. Foi mal. Não foi? Foi rápido. Como? Como? Se eu tô correndo no mapa e eu salvei ela na vida real? Oxi. Mataram o Casi. Sem vergonhas. O cegale me matou. 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 Ele terminou gerador antes da nova. Matou. Matou. O cegale tá aqui que nem uma possuída arrodeando. Fazendo coração no mapa. Ah, nós vamos embora, tá? Pra garantir a partida, amigo. Pode ir embora. Mas é o quê? É culpa do... É culpa do... Não é mesmo. Tem uma doida agachada ali. Quem é essa? Ó, será que ela vai te salvar? É, ó. Vai, ó. Ela vai morrer. É. Ih, vai sim. Nossa, agora fica na frente dela. Toma aí uma bebida pra você. Nossa, ela deu a tua vida pela dela. Agora... Até depois, amigo. E agora? É, nega. Agora era pra ela ter coelhido. Ah, filha da puta. Que mais é... Aceita, aceita. Eu vou morrer. Tu vai morrer, é. Ai, tu morre. Ela morre. E agora? Vamos embora. Bé, deixa eu descair também. Tomou. Mas foi por causa que acho que ela... Ai, colocou aqui pertinho. Não dá pra nós ir salvar. Ah, não. Ela morre também. Que bosta. Ai, hoje você não ficou preto. Era pra gente ter ganhado. É que na verdade, eu acho que... Ela quer me salvar. Acho que ela quer ligar a máquina. Eu acho que não pode. Eu não liguei. Você não ligou. O caso não ligou. Foi ela, então. É, eu não liguei. Porque eu tava salvando ela. Não mudou a fotografia. Então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.